Olá, a partir de agora você é nosso convidado a acompanhar uma conversa com a senadora Ana Amélia. E o nosso tema é uma análise do nosso país e do momento político. Afinal de contas, a senadora Ana Amélia acaba de voltar de um trabalho intenso, um trabalho de campanha, compondo chapa com Geraldo Alckmin, a vice-presidência da República. Então, eu imagino que a senhora tem para contar para nós muita coisa interessante sobre o que viu do país, o que viu do eleitor nesse momento político e o que vê com essa renovação do Senado, essas eleições para o Congresso. Senadora, muito grata pela sua presença aqui conosco. Muito obrigada pela gentileza. Eu disse que foi a decisão mais difícil da minha vida ter aberto mão de um mandato de oito anos na reeleição. Eu estou no primeiro mandato, encerrando em janeiro, com um resultado bem favorável, embora a eleição não tenha nenhuma segurança que você vá vencer. Veja o que aconteceu nessa eleição de 2018. Verdade. Contrariando todas as pesquisas, todas as pesquisas foram por terra. Todas as previsões dos analistas mais experientes também ficaram comprometidas. Mais uma vez, que na eleição passada a gente já fez uma reflexão sobre isso também. Exatamente. E agora se repete a história. E também o mantra aquele de que com o fundo partidário não haveria renovação. Eu mesma me penitencio de ter tido essa ideia precipitada de que o fundo iria. E privilegiaria aqueles que já tinham mandato. E a renovação aqui no Senado foi de 85%. Altíssima. A mais alta, né? A mais alta da história, eu penso. Na Câmara foi de quase metade, o que não é pouca coisa. Um fator positivo foi o aumento de mulheres no Senado e na Câmara. Isso foi muito positivo. E, então, as pesquisas foram contraditórias. Aí é preciso, até agora, os institutos não justificaram por que que, por exemplo, o caso da eleição para Dilma Rousseff no Senado, em Minas, que vinha desde a primeira pesquisa, a última pesquisa, ela estava em primeiro lugar. E não chega, a gente chega em quarto lugar. Ou do Requião, que lá no Paraná vinha todas as pesquisas, a gente estava em primeiro lugar. Aí perde a eleição, não ganha, não volta para cá. Ou do Magno Malta, que era a pessoa mais próxima de Bolsonaro, da mesma forma. Então, a caixinha de surpresas que eu digo que é uma eleição. Mas eu, para mim, pessoalmente, que abri mão, digamos, da situação cômoda de disputar a reeleição, eu estou muito feliz pelo que fiz, pela decisão que eu tomei. Mesmo que o tempo vá demorar para que algumas pessoas entendam o meu gesto. Eu fiz para ajudar o Brasil. Se eu pensasse só em mim ou só no poder, eu ficaria no Senado. Mas não é isso que é a disposição de líderes políticos que queiram colaborar com o Brasil com a maior modéstia possível. Eu digo que eu sou uma operária do partido, eu sou uma operária do mandato aqui, eu sou uma operária senadora. E não sou uma política profissional, eu sou uma profissional na política. Então, eu procuro entender isso. Também não preciso, claro, do manto da imunidade parlamentar, porque não tenho nenhum processo contra mim. Eu sou ficha limpa, entrei ficha limpa e saio ficha limpa. Então, essa... e tenho vida limpa. Então, essa situação me deixa muito confortável também em relação à minha vida e a dispensar um mandato, mesmo honroso por representar o Rio Grande do Sul, para que está representando os interesses do meu Estado e do Brasil, em alguma medida, como foi o caso do impeachment de Dilma Rousseff, que eu tive uma atuação bastante marcada. Então, onde eu fui? O grande aspecto que eu, nesse conhecimento desse Brasil mais profundo, que eu andei, andei pelo interior de Goiás... Já é de andar. É, já sou de andar. Já é de visitar os outros estados. Como jornalista, né, Tânia? Você sabe, na nossa Comissão de Agricultura, quantas vezes a gente foi. Mas agora eu fui naquele Brasil, eu fui para Itumbiara, em Goiás, no sul de Goiás, no Cerrado Goiano-Mineiro, que é ali na divisa com Minas, eu fui para Itabaiana, no coração de Sergipe, que é um negócio fantástico, um paredão, que eles chamam, que é um pio elétrico, 20 mil pessoas num domingo. Uma coisa impressionante, assim, deve ser ir para o livro dos recordes. Ou fui a Horizonte, no interior do Ceará, Itapipoca, no interior do Ceará, Calcaia, no Ceará, Fortaleza, no Ceará. Fui a Maceió, também, em Alagoas. Então, essa, digamos, essa visão de Brasil, ir lá em Maceió, num bairro lá distante do centro da capital, ver o trabalho de mulheres, catadoras de papel, de reciclagem de material, de lixo, para fazer a reciclagem e vender, e uma cooperativa, triplicaram a sua renda. Então, essas coisas boas, houve uma fábrica de ração para salmão, para salmão, feitas, essa fábrica, lá em Itumbiara, Goiás. Sabe para onde vai essa ração? Não. Para Noruega, Tânia. Gente, olha só. Para Noruega. Quem imaginaria que uma fábrica no interior de Goiás, fazendo ração para alimentar o salmão, que nós vamos comer depois aqui, vendo da Noruega. Nós comemos mais do Chile, mas pode vir da Noruega. Então, é um Brasil real. Andei pelo Espírito Santo em Vitória, que é uma cidade muito acolhedora, muito legal. Fui ao Rio de Janeiro, que eu não conhecia, Mesquita, a Baixada Fluminense, que eu também nunca tinha andado. A Feira de São Cristóvão, que é o Nordeste no Rio de Janeiro. E conheci um estado que eu fiquei, assim, muito impressionada, que é o estado de São Paulo. São Paulo é um outro país. Eu acho que seria bom que os brasileiros conhecessem mais São Paulo. Em matéria de desenvolvimento social e econômico, em matéria das infraestruturas, as estradas de São Paulo são inacreditáveis. Você pensa que está na Europa ou nos Estados Unidos. E olha que eu andei. Andei por várias regiões e verificar que é um estado em que o profissionalismo, ele não abre mão para amadorismo. É um estado de profissionais. As pessoas são de tudo que fazem. Desde o engraçate, que engraça o sapato no Mali, até o engenheiro mais alto, até o oncologista do Einstein, ou do Sírio-Libanês, ou do ICESP lá em São Paulo, ou das outras instituições. Então, tudo é de excelência. Então, uma economia que roda. E mais, o que me chamou a atenção em São Paulo, porque andava muito na capital também, a educação dos motoristas de São Paulo. Nós que somos de Brasília e que precisamos fazer assim para atravessar a rua, antes não precisava, mas tivemos que introduzir esse gesto, é um trânsito violento na nossa cidade. As pessoas abusam do excesso de velocidade, as pessoas não respeitam a sinalização, as pessoas dirigem, às vezes, sob efeito de drogas ou embregado. Lá em São Paulo, claro que, como é muito carro, não adianta você querer ultrapassar. Não vi nenhum acidente nas vezes. É impressionante mesmo. Fui ao Rio de Janeiro e num só trajeto. Pegando a linha amarela do aeroporto para ir até o Rio Centro, eu peguei quatro acidentes. Batidas, batidas assim daquela... E em São Paulo tem muito motoqueiro, a intensidade, a tensidade. As pessoas convivem com uma, eu diria, uma regra de civilidade, a pessoa para... E o trânsito é silencioso. Não, não silencioso, para, a pessoa atravessa, as pessoas já sabem que demora, então elas já saem mais cedo, ninguém está desesperado no trânsito. Então, eu queria dizer, olha, eu falo mais uma coisa, também porque eu percebi, em qualquer lugar, do interior lá de Aracaju, lá de Sergipe, é o quanto as pessoas estão acompanhando a política. Facebook é um instrumento que as pessoas acompanham. Uma pessoa que me recebia no aeroporto, simples, com o uniforme lá de fazer ajuda nos embarques, me disse, senadora, posso tirar uma foto? Eu disse, claro que pode. Eu disse, mas de onde você me conhece? Eu lhe conheço do Senado. Eu acompanhei os seus embates, lá estava brigando com a senadora do PT, eu gostei muito. Aí falava cada senador, cada um dos membros. Ou seja, acompanha a sessão plenária. Tudo, plenária, eu vou, aí assim, aí anoto a mesma coisa, aí anoto a mesma coisa, é uma coisa, isso é a melhor coisa. Talvez um reflexo dessa eleição, que mostrou essa renovação, que o povo disse, basta. Senadora. Basta de corrupção, basta de essa bandalheira que tem na política, basta, vamos limpar. Foi isso que eles quiseram fazer. Mas é que, claro, aí você pode cometer, porque tem gente boa aqui dentro do Senado, muito do Senado, da Câmara, tem gente que trabalha com honestidade. Eu trabalho muito, tenho muitos colegas aqui, lamentei muito a não volta do nosso querido Valdemir Moca, que é uma pessoa, eu quero bem porque a gente transita muito na área da saúde e da agricultura. Duas áreas que nós temos muita identidade. Então, hoje ele está de aniversário até, então, nosso amigo. Mas a política é isso, nós temos que respeitar o resultado da eleição e levar desse resultado as lições que devemos ter para reformar o sistema político. Não dá para ficar do jeito que está. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou encerrar essa entrevista, chamando para uma próxima, para a gente fazer análise desse recorte. Vamos. Inclusive, porque tem uma pergunta também para a senhora, a questão da comunicação social, o que é o trabalho da rede... Facebook, é, da rede social, é, na área da direção. Vamos conversar sobre isso, então, vamos marcar uma segunda. E fake news. Fake news, está marcado. A gente encerra uma pensando já em abrir a outra e agradecendo a você pela atenção, agradecendo a senadora. Não é, senadora? Lembrando que você é nosso convidado a fazer sugestões e críticas ao trabalho da TV Senado, 0800-611-2211, ligação gratuita, e que também é possível rever esse e outros programas da TV pelo endereço eletrônico, senado.leg.br.tv. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto